Olá, aqui é o Júnior Souza, coach de liderança, com mais uma dica de alta performance pra você. E a dica de hoje, ela tem muito a ver com um livro do Dale Carnegie, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E dentro desse livro, uma coisa me chamou muita atenção, que é a seguinte, envolva o maior número de pessoas. E o que que quer dizer isso? Nesse vídeo, eu quero contar pra você uma sacada muito simples, uma dica muito simples de como elevar a sua performance diante da sua equipe. Muitas vezes, eu não sei se você conhece, mas existem alguns líderes que, por uma certa preocupação, ele retém a informação e retém os processos, enfim, isso pode gerar um certo engarrafamento das informações, do resultado, enfim, talvez você conheça pessoas assim ou não. E eu quero contar pra você o que que o Dale Carnegie fala desse negócio de envolver pessoas. E você pode fazer isso também em dois aspectos, né? Tanto no corporativo, na sua vida profissional, quanto na sua vida pessoal também. Quando ele fala de envolver pessoas, ele diz o seguinte, coloque as pessoas pra funcionar, coloque as pessoas pra usarem as suas forças, coloque as pessoas pra conhecer o seu potencial e com isso trazer novos resultados. Quando você envolve o maior número de pessoas, faz com que as ideias cheguem até você e mais, as pessoas começam a entender mais sobre confiança e credibilidade. Às vezes, um líder corajoso, ele só é tão corajoso porque ele envolve o maior número de pessoas nesse projeto e aí faz com que ele tenha mais coragem pra tomar decisões, pra assumir responsabilidade e poder fazer mais com isso. De repente, uma dica, você pode fazer isso na sua família. Como? Olha, eu tenho um filho adolescente, que você já me acompanha, você sabe disso. E o Gabriel, ele é um menino que eu envolvo ele em algumas coisas pra que ele possa ter ideias dele e como ele aplicar na vida dele. Seja na escola, seja com os amigos, seja na igreja, na catequese, enfim. Envolver o maior número de pessoas. Esses dias, ele queria gravar um vídeo, por exemplo, pra colocar no YouTube sobre jogo. Mas, sozinho, ele tava assim, ah, não sei se vai ficar bom ou não. E a gente teve a ideia de envolver mais amigos. E eis que a história nasceu e o Gabriel tem um canal no YouTube. Já começou a empreender. Então, essa dica é pra você, assim, explore o potencial. E, de repente, o potencial tímido ou o potencial mais inibido de um dos seus liderados, você pode estimular quando você envolve a equipe toda e ele vai se sentir mais confiante nele também. E a grande sacada de envolver pessoas é que, quando você tem um grupo também, aquilo que você, às vezes, não acredita tanto, o grupo acredita por você e você toma iniciativas e ações. Envolva o maior número de pessoas e tenha uma liderança de alta performance. Se esse conteúdo, se essa dica foi importante, se essa sacada foi importante pra você e pra outras pessoas também, se isso fizer sentido pra você, deixa seu like aqui embaixo, porque isso é um feedback muito importante pra mim, pra eu saber se eu tô no caminho certo, pra eu entender com clareza exatamente que esse conteúdo tá contribuindo na sua vida. E contribuição, pra mim, é importante. E se contribuição for importante pra você, se você entender que outras pessoas precisam, ou até mesmo um amigo seu precisa desse conteúdo, marca o nome dele aqui embaixo, marca o nome dele aqui embaixo e ele vai ter acesso a esse conteúdo também. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!